Olá, meus amores! Olá, minhas amoras! Olá, todo mundo! Como vocês estão, meus amores? Hoje é segunda-feira e toda segunda-feira tem o quê? Diário da maquiagem! Gente, e hoje eu vim aqui, como prometido pra vocês, seguir a nossa regrinha de tudo aquilo que a gente tem que fazer antes de fazer a sombra, antes de passar rima, antes de passar delineador, antes de passar tudo isso. Hoje nós vamos falar do contorno. Como que eu faço o contorno do meu roxo, sabe? Pra destacar, assim, pra afinar um pouquinho o roxinho, pra gente ficar linda e poderosa, meus amores. Se você quer conferir esse vídeo, então vem comigo que eu vou te ficar tudo pra vocês. Cheguei bem pertinho de vocês, pra vocês verem, assim, certinho como que eu faço. Tomara que eu esteja dando pra vocês verem, né? Eu quero dar a dica pra vocês primeiro do bronzeador. Eu, tipo, não tenho, assim, algo que eu posso dizer assim, Ah, é um bronzeador. Então, não posso dizer isso. Desculpa pelo barulho, gente. Eu não tenho. Eu tenho um pó que é mais escuro, que é o que eu tenho usado, que é mais escuro que o meu tom de pele, que é esse aqui, ó. Esse é um pó da Maybelline que eu tenho. Ou você pode usar o pó bronzeador, ou você pode usar um pó mais escuro que o seu tom de pele, que, tipo, dá super certo. Gente, eu tenho usado e dá certo mesmo. O pincel que eu uso é esse daqui, olha. É um pincel chanfrado. Esse daqui é o da Dylos, o número 17. Ele é um pincel chanfrado, que encaixa aqui, ó. Certinho, onde a gente tem que colocar. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, é que vocês têm que fazer assim, ó. Tipo boquinha de peixe, ó. Só que eu não sei fazer. Nesse buraco aqui que deu, ó. Aqui é onde vocês têm que passar o pó bronzeador. Aqui, ó. Que é onde vai afinar o rosto de vocês. Entenderam? Vou fazer pra vocês verem, ó. Pegar um pouquinho. Aí o que eu faço? Eu pego um pouquinho e sempre bato pra não ir muito exagerado. Aí eu vou fazer e não consigo falar e fazer ao mesmo tempo, assim, ó. Tipo, gente, vocês têm que pegar daqui. Daqui da coisa do ouvido e... Puxar pra cá. Gente, eu não sei se o flash vai conseguir pegar. Mas aí eu vou mostrar pra vocês aonde que é certinho. Pra vocês conseguirem fazer. Porque eu não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Vou até tentar fazer assim um pouco mais escuro. Pra vocês conseguirem ver. Ó. Tá até mais escuro do que eu faço, gente. Nessa direção, ó. Aí depois do outro lado também. Depois de fazer isso. Passar o pó aqui, ó. O bronzeado, né? E aqui. Pra afinar o rosto, que é aqui. E eu passo ele aqui, ó. Aqui, pra dar uma corzinha. O que acontece? Depois que a gente passa o pó e a base, a gente tira as linhas de expressão que a gente tem no rosto. Aqui. Aí eu vou lá e faço um 3, ó. Faço aqui e puxo pra cá, ó. Aqui e puxo pra cá. E depois pra cá, ó. A gente vai passar um pouquinho aqui pra devolver a linha de expressão do rosto. Aqui. E aqui embaixo, olha. Pra diminuir um pouquinho o papo que a gente tem aqui embaixo. Aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. Passa aqui um pouquinho. E aí faz o 3 e puxa pra baixo. Passa um pouquinho aqui também. Aqui. Um 3 e pra baixo. Minha franja soltando. Aqui. Um 3 e pra baixo. Gente, deixa eu prender meu cabelo de novo, que a minha franja tá soltando. Viu? Então, tipo, fica super marcadinho, ó. Aqui e aqui pra devolver a linha. Aqui. Uhum. E depois puxa aqui pra baixo pra ficar certinho. E tipo, dá super certo. Aqui você devolve todas as linhas, todas as suas linhas de expressão que você tem no rosto. Porque a base e o pó tiraram. E fica com cara assim, mais corada, mais bonita, entendeu? Uhum. Então deu pra vocês entenderem, ó. Essa cor escura, o que que eu faço? Eu coloco ela aqui, passo ela aqui, pra me esconder tudo aquilo que eu não quero mostrar. Ó. E... O contorno eu também faço com o iluminador. Mas no iluminador eu sempre coloco a parte que eu quero destacar mais. Hoje eu vou usar esse daqui, olha. Que é esse iluminador aqui. Esse aqui é o quarteto de sobrancelha... Quarteto de sobrancelha da Dylos. E eu sempre passo aqui, ó. Pego um pouquinho... Na verdade eu passo com o dedo, né? Com o dedo mesmo. Aí eu coloco aqui na testa, no meio. Que é onde eu não passei o pó bronzeador. Pra dar um brilhinho e destacar um pouquinho. Outro lugar que eu passo, aqui é onde eu coloco o blush. E aqui eu passo também um pouquinho do pó iluminador. E aqui do outro lado eu também coloco, ó. Aqui pra dar uma destacada também. Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Tem gente que faz a correção aqui no nariz também. O contorno no nariz. Só que eles fazem pra afinar. E o nariz já é fininho. Entendeu? Então eu não faço isso. Eu tô mostrando pra vocês o contorno que eu faço em mim. Aí eu sempre coloco assim, um pouquinho aqui também. De iluminador. No meio do nariz. Pra dar uma destacada. E... Tem gente que faz aqui, ó. O contorno aqui, ó. Com o pó bronzeador. Passa aqui. E aqui. E depois esfuma. Mas eu não gosto de fazer esse mim porque eu acho meu nariz muito fininho. Entendeu? Aqui e aqui. E depois vai lá e esfuma. Mas eu não gosto. Então, meus amores. O jeito que eu faço o meu contorno é esse. Vim aqui mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, sabe? Porque eu acho que o rosto da gente fica super marcadinho assim. Fica super lindo. E fica super fofo, gente. Olha. Lindo, 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 lindo mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem lindos aqui toda segunda-feira. Pra assistir o Diário da Maquiagem. Muito obrigada mesmo, de verdade. Não esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais. Todos os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de ir lá, amiga. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. E não esqueça de se inscrever no canal também. Gente, vai lá na fanpage. E curte lá a fanpage no meu Instagram, no meu Snapchat, no meu Twitter. E vão lá pra vocês saberem de tudo aquilo que eu tô fazendo, tá? Obrigada por todo o carinho. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.